Estou aqui hoje, sexta-feira de maio de 2021 na reserva do INCRA da fazenda Nova Nazaré de Pintópolis fazendo essa denúncia aqui eles estão derrubando as madeiras do INCRA aqui na beira da estrada aqui que liga Pintópolis a Alegre derrubou o pau preto aqui sem a licença para você ver tampou o toco dele em carreta de escavadeira olha para você ver aí vou mostrar aqui o desperdício um pau preto desse aí olha as ganhadas dele aí todo o povo que estão derrubando na reserva do INCRA aqui sem a licença olha para vocês ver o que estão fazendo com a reserva o pau preto aí derrubou ainda veio com a reta escavadeira veio com a reta escavadeira ainda e tamparam o toco para ninguém perceber que derrubaram ele aí estou aqui na beira da rodagem que liga Pintópolis a Alegre hoje 14 de maio de 2021 às meio dia estou vindo do Alegre e vi que é derrubada aqui fazendo o vídeo aqui me postaram as redes sociais aí para denunciar aí o que estão fazendo com a reserva aí do INCRA aqui ó a história de pau preto que foi tirada na reserva lá do INCRA a arueira dessa aí ó tirada lá ó quero saber se a prefeitura tem a licença para tirar essa arueira lá na reserva ó que a gente tem o sítio a gente não pode tirar né a prefeitura pode ó aqui para a construção da ponte da barragem de cimento aqui ó aqui ó a arueira a arueira aí e aqui o pau preto aqui que eles tiraram lá ó na reserva do INCRA ó vou perguntar aos pulseiros lá vocês tem vocês tiram a licença lá para estar derrubando esses pau lá que eu vou fazer a denúncia ao meio ambiente ó aqui ó a história de pau preto aqui que eles tiraram lá ó lá na reserva ó a prefeitura de Pintópolis ó e aí pessoal beleza recebi esse vídeo rapaz fazendo a denúncia aí a prefeitura de Pintópolis que fez esse desmatamento derrubou as madeiras para fazer uma ponte segundo ele foi a prefeitura né pelo tamanho das madeiras deve ser alguma ponte que essa ponte é para ficar sobre a passagem de algum córrego que leva água para algum afluente ali provavelmente deve ser o Rio Vieira né que é o afluente do Rio São Francisco que é mais próximo do da cidade de Pintópolis aí ele faz essa denúncia falando que foi a prefeitura de Pintópolis aí é só esperando para vir né que essa denúncia é bem grave e se for realmente a prefeitura de Pintópolis que fez esse desmatamento eles vão ter um problema bem grande porque o INCRA é uma instituição bem responsável e se essa denúncia realmente chegar no INCRA aí a prefeitura de Pintópolis vai ter que responder arcar com as consequências vamos aguardar ver os próximos é... vídeo aí ver o que realmente vai acontecer né porque essa denúncia é muito grave vamos aguardar né pessoal então vamos ficar por aqui deixando vocês com essas imagens e aguardar os próximos vídeos aí beleza um abraço e tchau tchau falou tchau